Ellen, se la lume no mentielo, vou mais ter la belleza agora do nosso encontro, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, um vídeo no qual eu pretendo retomar os nossos vídeos bíblicos que foram parados durante muito tempo, nossas análises de arqueologia e história bíblica, com uma coisa que parece um absurdo, mas que na verdade tem tudo a ver e é muito, muito legal. E eu vou chamar essa série de Ceticismo Bíblico, sim, será uma série sobre textos bíblicos que a gente pode pensar neles de uma maneira cética, aliás, que eles têm neles um conteúdo, um estilo, uma visão de mundo que é bem cética, até. Quem me acompanha faz muito tempo, talvez se lembre de uma coisa parecida de eu escrevendo sobre temas parecidos, no meu antigo blog do Science Blogs Brasil, o Chapéu Chicote Carbono 14, tá, vou colocar devagarzinho, se ainda estiver no ar, não sei nem se está no ar ainda, aqui na descrição os links desses textos, mas a ideia é um pouco refazer esses textos do blog em formato de vídeo. O que eu estou chamando de Ceticismo Bíblico? Acho que é importante explicar esse ponto. Bom, primeiro, não é à toa a semelhança da palavra bíblia com a palavra biblioteca, tá, não é que rima, mas alitera, enfim, as consoantes, o B ali é o mesmo, mas, de fato, quando a gente pega pra Bíblia, eu estou falando basicamente da Bíblia hebraica aqui, do que a gente chamaria como cristãos, eu, no caso, como cristão de Antigo Testamento, tá, é uma biblioteca, tem uma variedade enorme de autores, dezenas, se não centenas de autores, de perspectivas, de épocas diferentes, que formam um conjunto bastante polifônico, pra usar um termo cheio de frescura, assim, que tem vozes diferentes, tem visões de mundos diferentes, tem até teologias diferentes, que dialogam entre si e, às vezes, se contradizem mesmo dentro desse conjunto tão diversificado que é a Bíblia hebraica. E, nesse grande conjunto, a gente tem uma visão que a gente poderia chamar, de maneira geral, bem grosseira, porque, de novo, dentro dela tem variedade, mas uma visão que seria mais ortodoxa, entre aspas, que seria mais a visão oficial, sei lá, padrão, que a Bíblia hebraica acaba passando, tá, e visões que são mais divergentes. O que eu chamo dessa visão ortodoxa, dessa visão oficial? Que é, basicamente, a ideia de que existe, então, essa aliança entre Javé, o deus monoteísta, o deus único do povo de Israel, e o povo de Israel, existe essa aliança entre eles, e que, enquanto os israelitas, o povo de Israel, mantiver essa aliança, seguir as instruções, a Torá, né, que a gente costuma traduzir como lei, mas, na verdade, tá mais pra instrução, pra ensino, tá, de Javé, eles vão ter prosperidade, vão ter vida boa, vão ter vida longa, vão ter as bênçãos de Deus. Então, é uma visão, de certa maneira, simplista, em relação ao problema do mal, que é o seguinte, se você for um sujeito decente e seguir a instrução, a Torá de Deus, você vai ter uma vida boa, se você violar esses mandamentos, você vai ser punido, justamente punido. Então, é uma visão que não complica muito isso que a gente chama de problema do mal, né, do que existe de relação entre as atitudes humanas, a ética humana, e você ter ou não bênçãos, receber ou não o bem ou o mal ao longo da sua vida. Por isso que eu tô chamando de simplista, obviamente, não é aqui julgamento de valor, mas, olhando pro texto, pelo menos, essa relação quase de um pra um, né, entre você fazer uma coisa e receber ou não punição ou recompensa de Deus. E é a visão que predomina, basicamente, na que a gente chama de literatura deuteronomista, que, obviamente, pelo nome, vocês já devem imaginar que tem a ver com o livro do Deuteronômio, lá no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia, na Torá, propriamente dita, que até hoje os judeus chamam. E também tá presente em vários livros históricos, aí a gente pegar o livro de Samuel, os livros de Samuel, os livros dos reis, essa literatura da história principal do povo de Israel tem essa visão deuteronomista da aliança e da recompensa e das punições. Só que, como eu falei, o corpus de textos, o conjunto de textos que estão lá na Bíblia Black, no Antigo Testamento, é muito mais diverso que isso. Comporta visões muito mais variadas e complexas em relação a essa questão toda, do problema do mal e outras questões teológicas também, do que a gente vê na literatura deuteronomista. São visões, basicamente, acho que não é coincidência, pelo que a gente olha, são visões que aparecem depois do exílio na Babilônia. Então, pra quem não se lembra, o Reino de Israel, lá no norte da Palestina, depois o Reino de Judá, na região sul, ambos são dominados por invasores estrangeiros. Primeiro os assírios, no caso do Reino de Israel, depois dos Babilônios, no Reino de Judá, muita gente, mas não toda a população, tem uma discussão grande sobre isso, acaba sendo exilada com essa invasão dos Babilônios e passa um tempo, então, lá na Mesopotâmia. O Templo de Jerusalém é destruído, o Templo de Javé, o Deus Único, é destruído. Depois esse pessoal, depois de 60, 70 anos, começa a voltar, começa a ter, com o fim do Império Babilônico e a chegada dos Persas, que se aliam mais, tem uma relação mais próxima e mais amistosa, digamos, com os judeus, esse pessoal volta, então, pro Antigo Reino de Judá. E essa literatura do exílio e posterior ao exílio, ela começa a enxergar de maneira mais complexa, pelo que a gente vê, essa questão do mal e outras questões teológicas também. E são livros bíblicos com uma, digamos, qualidade literária muito refinada, muito complexa, são, às vezes, difíceis até de traduzir pelo refinamento de linguagem. E são eles que eu quero abordar, então, nessa série de ceticismo bíblico, que eu tô apresentando aqui, um vídeo só de apresentação, depois a gente vai mergulhar mais especificamente nos próprios textos, tá? Eu tô falando, então, dos textos, dos livros de Eclesiastes, ou Kohelet, também outro termo que é usado, Kohelet, do livro de Jó, que parece, na superfície, reforçar essa teologia da recompensa e da punição, mas, na verdade, é muito mais complicado que isso. E o livro de Esther, tá? Se a gente tiver um tempinho mais, talvez a gente fale do livro de Jonas, mas eu acho que, por enquanto, a gente vai ficar focado nesses três grandes livros, essas três grandes obras literárias. E esses três livros têm algumas coisas em comum, além de terem sido escritos muito, provavelmente, no período pós-exílico, né, depois do exílio na Babilônia, que é, além dessa questão também que eu falei, da relação com o problema do mal, que ela é, literalmente, problematizada, pra usar um termo bem moderno, nesses livros, eles também colocam em questão, colocam em dúvida, diretamente a ideia de quanto Deus interfere na história humana, interfere nas ações humanas, será que Deus realmente tem essa preocupação direta, intervencionista no comportamento humano? E um desses textos, inclusive, que é no caso de Esther, já dando um pequeno spoiler aqui, nem chega a mencionar o nome de Deus no livro inteiro, é um livro bíblico no qual não se fala de Deus em nenhum momento. Então, nos próximos vídeos, a ideia é explorar essa literatura tão rica, explorar essa variedade, essa polifonia, essa variedade de vozes, que realmente está presente nos livros bíblicos, e que, inclusive, às vezes, tem um tom muito moderno, às vezes, um tom quase existencialista. Acho super legal discutir isso, obviamente, sem entrar na questão pessoal, que é da fé de cada um. Aliás, prometi aqui, e prometi também no meu blog, pra algumas pessoas que me escreveram, não devo fazer algumas coisas mais voltadas sobre essa questão, como é que eu concilio fé com ciência, religião com ciência, que as pessoas, às vezes, me perguntam. Não vai ser o foco desses vídeos. Esses vídeos, a ideia é realmente estudar do ponto de vista literário e histórico o que esses livros diferem em relação a essa corrente principal, mais ortodoxa, entre aspas, da Bíblia hebraica. Beleza, pessoal? Por enquanto, é isso. Agradeço o tempo e a atenção de vocês. Esse aqui foi mais curtinho, mas os próximos acho que vão ser mais compridinhos, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar com as pessoas. É muito importante pra ajudar o canal a crescer e a continuar fazendo os vídeos aqui, tá bom? Obrigado, como dizem os elfos. Namã ariê. Adeus.